Se eu der sorte, eu consigo levar pra casa um Rex nível 450. Se eu der azar, eu perco um Rex nível 450. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo aqui do canal Domenic505. E no vídeo de hoje, estou a observar esse Bronto. Vamos lá, vamos ali. Nível 30, Fêmea. Galera, a minha base está pequena demais pra esse Tiranossauro. Então, enquanto eu não fizer uma nova base, ele vai ficar ali, do lado de fora. Então, por enquanto eu não fizer uma base grande, o Rex vai ficar aqui, do lado de fora. Eu inclusive, vou aproveitar que eu já estou com a Jantaves. Espera aí, Jantaves. Volta aí. Pousa aí, Jantaves. Você está lenta demais. Pera aí, quem está com a coleirinha? É eu ou é o Rex? Ou eu, então. Eu estou correndo mais rápido. Olha só a minha velocidade. Vamos lá, Jantaves. Então, nós não estamos despertando nada. Rex, traz aí os recursos de Dona Rex. Vou andar com as quibas, vou andar com isso aqui, vou andar com isso aqui, isso aqui também, isso aqui também. Isso aqui não. Isso aqui é pra você acordar, seu vacilo. Beleza. Pra quem não estiver entendendo por que meu Rex estava de uma cor e do nada ficou de outra cor. Bom, eu acho que... É. Eu não vou explicar isso não. E bom, por que eu não continuei economizando pra comprar a coleirinha dourada? Por quê? Porque eu acho que a minha Jantaves fica mais bonita assim, ó. Essa é a coleira. Beleza, vamos no vulcão recheado, Jantaves. Por quê? Porque eu quero pegar, farmar mais alguns metais, porque os metais estão derretendo, já estão acabando. Ué, grifo. Acho que eu vim na montanha errada. Caramba. Eu vou ter que usar o teletransporte, galera. Não vai ter jeito. Tá muito longe. Então, teletransporte. Beleza. Teletransporte bem sucedido, como vocês viram. E o anquilo tá bem aqui. Acho eu que tem metal aqui dentro desse baú. Tem. Tem 3 mil metais. Mas... Pega um anquilo. Vamos farmar aqui algumas pedras. Arma anquilo. Arma, pô. Uma pedra aí, pô. Na moral. Arma aquilo. Que vacilo, mano. Arma aí, doido. Vou começar a fazer um time-lapse, limpando o vulcão recheado, pô. Então é isso. Eu vou limpar a mina recheada. No caso, o vulcão recheado. Vou pegar até aqueles cristais. Vou levar o máximo que eu puder pra casa. E é isso. Já volto. Porque sim, tá ligado. Beleza. Voltei. E... Eu não limpei o vulcão, porque... Tô com preguiça. E... Eu tô pensando em fazer minha nova base por aqui. Por quê? Porque é na área da neve. Onde eu disse que ia fazer minha base no início da série. E é um lugar plano. Ou seja, nessa parte aqui, mais reta, eu posso fazer minha base. E ali, o lugar pras criaturas. Acho que vai ser uma ideia interessante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu já vou chamar um aqui pra cá. Beleza. As outras criaturas... Antes de eu trazer pra cá, eu vou... Conferir o inventário delas. O que significa? Que eu vou ter que voltar na base. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um teleporte rápido. E limpar o inventário das criaturas. Depois eu trago todo mundo pra cá. E começo a fazer a base. Porque sim, tá ligado. Sai da frente aqui, Lucas. Ó, fica ali. Se a ração sumir, eu sei quem comeu. Agora eu vou fazer um teleporte rápido. Para a minha base. Beleza. Então, é isso. Vou limpar o inventário das criaturas e eu já volto. Porque sim, tá ligado. Galera. Olha o que eu acabei de achar. Um Rex nível 450. Nível 450. Esse Rex é nível 450. Vem, Rexão. Vem pra cá. Vem. Isso, garotinho. Vem. Detalhe. É uma fêmea. Mas é nível 450. Eu não vou perder essa oportunidade. Isso. Vem. 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 O Rex não caga aí não, Rex. Vamos distrair essa. Por que eu estou tentando distrair ele? Porque eu tenho burro, galera. Eu tenho burro. Isso. Fica aí. Se distrai. Rápido, Rexão. Forra lá. Forra minha ilha. Provavelmente alguém vai morrer aqui. Se eu não for rápido. Então. Argentavis. A ração está na Argentavis. Eu não vou pegar a ração agora. Eu vou tentar pegar o dardo. O Balmy. Posso levar o Balmy já comigo. Tem que ser rápido. Como é que chegou na ilha? É, Rex. Vem cá. Eu aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele me morder. E vou trazendo ele para cá. Vem cá. Vem. Vem. Vem cá. Vem. 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 Olha o Rexinho bonitinho. Vem. Vem. Rexinho bonitinho. Vem cá. Vem. Vem me morder. Não é uma peça furiosa não. Ela está meio brava. Vem cá. Isso. Vem. 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 Galera. Achou um Rexinho. Não. Vai do meio. Rex. Vem cá. O que eu vou fazer agora? Bom. Basicamente eu estou subindo o meu Tiranossauro. Vou botar. Ele está no passivo. Eu vou botar o meu Tiranossauro. Não tem negócio não, Rexinho. Não pode errar. Não pode errar. Isso. Ruge. Toma um tiro. Galera. Se eu conseguir domar essa fêmea de Rex aqui. Eu estou feito na vida. Eu tenho que gostar tanto de Tiranossauro. Vem. Eu ia fazer a timelapse. Fazendo a minha base. Mas olha só o que apareceu. Eu não estava procurando não, pessoal. Está vendo aí. Quando você procura, você não acha. Quando você não procura, você acha. Pois você vai ser minha, Tiranossauro. É um nível alto demais. Para você poder ficar solta pelo mapa. Ainda bem que eu fui farmar um Balm. Pelo menos um Balm. No episódio anterior. Vem, criança. Você será... Você será minha. Venha. Ela vai cair já. Vai. Eu só dei 19 tiros nela, velho. Ah, ela vai ter que 50, 60 tiros. Ela cai. Ruge. Ruge que minha Rex não está sentindo nada, não. Eu acho. Pode estar perto de morrer. Já que ela tem a vida equivalente. A vida da Furiosa. Toma na cabeça. Não pula não, personagem. Deixa de ser burro, cara. Vou pular na boca do Tiranossauro. Vai dar ruim para mim. Mas vai começar o barranco, por favor. Eu estou caindo. Eu estou descendo a Fur. Quando eu tiver ângulo para acertar, está de boa para mim. Aqui eu não vou acertar, claro. Não mata minha Tiranossauro, velho. Fica lá na montanha. Pula não, doido. Eu vou cair. Eu vou muito cair. Ah, você vai fugir? Vai. Agora sou eu quem vai te perseguir agora. Deita, Rex. Deita. Pode deitar. Na bunda. Agora, se ela cair dentro da água, vai dar muito ruim, velho. Cai aí. Isso. Vai, vai, vai. Sai da água. Pode sair da água. Eu deixo você sair da água. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O rifle não funciona dentro da água. Então, eu vou tentar sair ao menos. O mais rápido possível. Perseguir o Rex. Ih, caramba. Se eu não tirar ele daqui agora, está muito ruim. Olha eu aqui, Rex. Você não vai cair debaixo desse iceberg, vai. Eu não quero fazer. Eu vou derrubar aí mesmo, mano. Eu vou ir dentro de sabre. Limpar esses carníferos que estão aqui. Vem dentro. Vem dentro. Vem. Rex, já que você quer cair aí, eu vou lhe derrubar aí. Você vai cair aí. Eu estou avisando. Vai, 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 vai. Eu vou derrubar ele aqui mesmo, galera. Não tem negócio. Ele não quer sair. Só espero que ele não morra folgado. Vai tirar as coxas dele. Você pode sair para lá, viu? Cai aí. Cai aí. Vamos rápido. Buscar os negócios para domar. Se eu der sorte, eu consigo levar para casa um Rex nível 450. Se eu der azar, eu perco um Rex nível 450. E duas, uma. acelera, 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 acelera. Deixa eu ver. O que eu vou precisar? Eu vou precisar da comida e ficar no inventário. Tá, jantava. Então, eu vou levar jantava para lá. Caramba. Ainda bem que eu vim inventar de fazer base aqui, bicho. Para quem estiver perguntando, sim. Eu já vim para cá, já porque é spawn de Rex, de tudo que... Caramba. Agora é ruim que ele caiu na água. Espero que ele não tenha dado de spawn. Isso é devorado. É uma coisa que não aconteceria fácil. Agora o problema... Ação de ovo com monoscópios. Balm. Balm. Ele caiu literalmente dentro do dado. Deixa eu ver como é que está o oxigênio dele. Ele está perdendo oxigênio? Não, ele não está perdendo oxigênio. Isso é bom. Coloca o balm. Eu vou colocar metade das kibbles. Eu vou sair da água, claro, que eu não sou... Não estou... Deu. Mas eu tenho que ficar de olho no meu. Na moral, ele foi para um lugar aqui que... Pô, vocês vão mesmo ficar brigando com o meu inventário. Aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu consigo observar o tema. Está aqui, ó. Consigo... Ah, consigo abrir o inventário dele daqui. Então, eu vou jogar logo a skibble tudo. Deixa eu ver. Eu estou... O oxigênio dele não está caindo, velho. Ó. E é bonitona. Contra a da outra, que era feia, né? Eu vou nessa argentavis, velho. Não vou mexer com ela. Não vou mexer com a argentavis. Se segura. Se segura, homem. Bom... Eu não consigo... Fiquei aqui, ó. Ela vai comer quatro kibbles. Quase ser. É. Quatro kibbles. Ele vai domar. Vai domar. Vai domar. Vai domar. Domou. Domou. Domemum. Está lá. Olha ele aí. Ou no caso, ela. Olha aí. Olha aí. Ué. Está endoidando, Rex? Eu parei tudo. Vamos botar uma sela nela. Vamos ver. Eu quero a sela, Rexinha. Vamos pôr uma nos copos andando aqui, ó. O que é que tem? Corre, Beg. Corre, Beg. Subiu neutro. Não deixa acontecer a baguncinha. O bicho vindo, moleque. Eu não venho mexer o saco, não, bicho. Beleza? Montei. Ih, olha o caos acontecendo. Olha aquilo que não está envolvido no Midescal. Pronto. Depois que eu fizer a minha base, eu faço um vídeo farmando com esse tiranossauro. Por quê? Porque esse foi o vídeo. Se gostou, deixe seu like. Espera aí. Ah, não. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe um deslike. Faz mais a pena do canal. Se gostar do conteúdo, se inscreve. Ativa o sininho. É isso. Falou. E fui. Ah, comenta alguma coisa para engajar. Rrrrr. Rrr. Rrr. Tchau.